A CIDADE NO BRASIL Na aula de hoje, nós vamos ver uma opção bem bacana. É um jogo que ensina as opções do calendário, tipo mês, ano, dias da semana, semanas. Então, com ele, a gente vai brincar e com isso nós vamos aprender essas opções que o calendário mostra pra gente. Todo mundo em casa tem um calendário, então vocês vão ver que é bem fácil as opções da gente reconhecer qual que é o mês, onde que tá o ano, onde que tá o dia da semana, onde que estão os dias, certo? É uma brincadeira bacana e com isso nós vamos aprender essas opções. Ele traz várias perguntas sobre o calendário e nela a gente vai responder certinho o que eles estão perguntando em relação ao calendário que contém mês, ano, dias da semana e dias. Bora lá fazer a aula prática pra gente entender melhor? Um beijão! Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver uma brincadeira agora também bem legal. A gente vai aprender sobre o calendário mágico. Vamos entrar na internet, tá? Clicou. Entramos aqui, foi o que eu falei. Se não tiver escrito, vocês escrevem. Escola, games, jogos educativos. O meu já está, por isso que tá aqui. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar a opção difícil. Certo? E vamos procurar o calendário mágico. Aqui o calendário mágico. Vamos lá. Clica nele. Então, nós vamos aprender esse joguinho que é bem bacana. É um joguinho bem legal pra gente conhecer esse aluguelo. Calendário mágico. Jogar. Tem musiquinha, mas podemos tirar, tá? Então, vamos lá. Vamos tirar a música, mas se vocês quiserem fazer a brincadeira com a música, não tem problema. Aqui aparece acertos e erros. Acertos e erros. Então, vamos lá. Quais dias do mês caíram no domingo? Então, aqui é um calendário, pessoal. Acho que vocês já viram ou já fizeram algum calendário. Ele vem com os meses, ele vem com o ano, os dias da semana, tá? E os números que são os dias do mês inteiro do nosso calendário, tá? Então, vamos lá. Vamos ver qual é a pergunta. Quais dias do mês caíram no domingo? Quais dias do mês caíram no domingo? Bom, domingo é aqui, certo? Então, o dia caiu, o dia 4, 11, 18 e 25. Vamos ver a resposta aqui? 4, não tem aqui, já não tem. Aqui também já não começou com 4, então também já não é. Aqui tem 4, 4, 11, 11, 18, 18, 25, 25. Essa aqui é a resposta certa. Aqui, já não começa com 4, então não é. Então, ele pergunta, quais dias do mês caíram no domingo? Domingo, 4, 11, 18 e 25. Então, a resposta vai ser 4, 11, 18 e 25. Vamos conferir? Muito bem, olha lá, ó. Certa a resposta. Acertamos. Então, vamos lá para mais um. Entenderam o nosso calendário? Todo mundo tem um calendário na sua casa. Reparem que ele sempre vem com o mês, o ano. Aqui ele está aparecendo aleatório os anos, não está no ano de 2020. Ele aparece qualquer ano para a gente identificar, diferenciar, que é 2015. Então, ele aparece o mês, o ano, os dias da semana e os dias do mês. Vamos lá. Qual mês aparece no calendário? Qual mês aparece no calendário? Que mês que aparece aqui no calendário? Mês de fevereiro. Vamos ver se tem em fevereiro. Junho, fevereiro, julho, novembro. Não. O mês que está aparecendo no nosso calendário é o mês de fevereiro. Então, vamos clicar aqui em fevereiro. Muito bem, ela acerta a resposta. Vamos para a próxima. Qual dia da semana foi dia 15? Qual dia da semana foi dia 15? Então, eu tenho que procurar o dia 15. Cadê o dia 15? Aqui o dia 15. Qual dia da semana que foi o dia 15? Dia 15 caiu em que dia da semana? No domingo. Onde ele está? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, ele está perguntando. Qual dia da semana foi dia 15? Dia 15. Achei ele aqui. Que dia da semana que ele caiu? Domingo. Vamos aqui para a resposta. Sábado, domingo, sexta-feira ou terça-feira? Não. Dia 15 está no domingo. Então, domingo. Bom, conferir. Muito bem. Acertamos. Vamos para a próxima. Qual dia da semana foi o primeiro dia do mês? O primeiro dia do mês é dia 1. Né? Então, qual dia da semana foi o primeiro dia do mês? Primeiro dia do mês é o dia 1. Dia 1. Então, vamos lá. Vamos procurar o número 1. O número 1 está aqui, ó. Ele está aqui dia da semana. No domingo, ó. Lembre-se. Mês, ano, dias da semana e aqui os dias do mês. Então, qual dia da semana foi o primeiro dia do mês? O primeiro dia do mês é dia 1. Então, ele está no domingo. Vamos ver se a gente acertou? Conferir. Acertamos. Mais uma vez. De qual ano é esse calendário? Opa! Que ano que é o calendário? Mês. Lembra que eu falei? Ano. 2019 que está marcando. Vamos ver? Vamos ver. 2016, 2019, 2013, 2015. Não. 2019. Vamos lá. Muito bem. Acertamos. Próximo. Qual dia da semana foi o último dia do mês? Então, o mês tem 30 e 31 dias, né? Tem mês que vem, que termina no 30 e tem mês que termina no dia 31. E aqui ele fala qual dia da semana foi o último dia do mês. Nesse mês de dezembro, o último dia do mês foi dia 31. E ele caiu em que dia da semana? Vamos lá ver. Sexta-feira. Vamos ver se tem aqui. Quinta, quarta, domingo, sexta. Sexta-feira. Vamos lá. Acertamos. Qual dia da semana foi o quinto dia do mês? Quinto dia? Então, os quintos são cinco dias. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o quinto. Qual dia da semana foi o quinto dia do mês? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha o cinco aqui. Foi quinta-feira. Terça, segunda, quarta, quinta. Vou pôr uma errada só pra gente ver como é que funciona. Vou pôr na quarta, mas na realidade é na quinta, tá? Errada. Aí ele, ó, ele pede pra gente fazer de novo. Então, vamos lá. Vamos clicar só de novo pra vocês verem, ó. Aparece resposta errada, tente novamente. Hum, então, quinto. Muito bem. Acertamos. Entenderam, pessoal, como é que funciona? Esse joguinho, ele é bem legal. A gente acaba conhecendo o mês, o ano, o dia da semana, os dias, quantos dias tem o mês. Ele faz várias perguntas interessantes. Então, esse calendário é bem bacana. Todo mundo já viu um calendário na sua casa. Então, aqui vocês vão aprender outras maneiras de conhecer o calendário, certo? Vamos só pra essa, só pra gente terminar. Quantas sexta-feiras existe neste mês? Nossa, quantas sexta-feiras existe neste mês? Sexta-feira. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, neste mês de março de 2013, tem um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver se tem resposta, cinco, dois, quatro, sexta-feiras, cinco sexta-feiras, três. Aqui, cinco, ó. Quantas sexta-feiras existem neste mês? Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos conferir? Muito bem, acertamos. Certo, pessoal? Então, brinquem com essa opção do calendário mágico, que é bem bacana e vocês vão aprendendo várias opções nele. Um beijo, até a próxima. Tchau.